Boa noite areneiros e areneiras, eu vi vocês cornetando no chat falando que a gente estava atrasado, porque nada nesse canal começa na hora do certo, até a live de meio dia começa a 20 para 1, eu vi vocês criticando, mas estamos ao vivo em mais um ArenaCast, dessa vez um ArenaCast especial, para falar de 15 anos de Arena, esse debutante da comunicação baiana, chegamos a 15 anos e agora estamos ao vivo com uma mesa recheada, você já conhece que sempre toda mesa do Arena está recheada, sempre de pizza, essa aí você já sabe, mas hoje estamos com o seu Marcelo Góes, boa noite. Boa noite Ítalo, boa noite a todos, que bom estar aqui no ArenaCast, ArenaCast para mim é, poxa, o embrião do ArenaCast, eu e a Ider Mota naquele momento pandêmico, nós fizemos um trabalho tão bacana, eu amava fazer, mesmo em home office, mesmo naquelas adaptações devido a pandemia, mas hoje o ArenaCast está aqui, físico, real, verdadeiro para todos vocês, que bom estar aqui para a gente falar desse momento lindo, dos 15 anos do nosso Arena e além do mais, Bavi, 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 todo mundo fala do Bavi e vamos falar nesse programa, que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com o nosso querido Thiago, com o meu diretor Wendel, que estava em êxtase domingo, imagina esse homem, Marcelo, o que foi? êxtase não é bem a palavra não, exatamente, não é bem a palavra não, um beijo para a minha comada e Priscila que está aqui também, então felicidade está aqui, antes de passar para o meu co-hostel, hostel não, pô, não sou hotel não, filho, sabia, rapaz, as minhas palavras erradas têm um propósito, mexer com a atenção do co-hostel, ainda bem que você sabe, é por isso que eu falo baronil, é por quando é isso, é para Marcelo reclamar com você, é, então, antes de passar para o Thiago, deixa seu joinha, toca aí embaixo, broca o joinha, na moral, por gentileza, faça que nem Matheus Gonçalves no Bavi, broca aí para a gente, na moral, por gentileza, estamos com 45 simultâneos e 52 likes, eu quero pelo menos 100 likes e vamos compartilhar também, vamos dar uma ajudinha para o Arena, Thiago, meu boa noite, boa noite, Itaú Oliveira, ou deveria dizer o homem do sacudiu, do é gol, porra, porra é gol, que narração maravilhosa, coisa linda, do gol quase derruba a câmera dos outros, do gol chupa a sene, do gol derruba a câmera do Arena, foi uma coisa sensacional o domingo, boa noite, Itaú, boa noite, senhor Marcelo Goiz, esse cara maravilhoso, lindo e gostoso, vou dizer mesmo, é né, primeiramente, é o ArenaCast de número 30, certo, são 15 anos do Arena, 15 vezes 2, 30, pois é, tem dois gols na mesa, então é tudo coincidência, ela estava aqui pensando no chat, pois é, a galera que está aqui, a gente vai falar muita coisa, inclusive está saindo vídeo, ontem a gente gravou lá na loja do Paralela, hoje também, a gente entrevistou o Zé Hugo, entrevistou o Matheus Gonçalves, entrevistou o Leonardo, entrevistou o Lucas Esteves, inclusive o Leonardo e o Lucas Esteves, só o Arena esteve lá, não antecipa, não antecipa, mas fica aí olhando, e tem uma entrevista especial com o diretor do Somar Vitória, para explicar a semana do vencedor, a responsabilidade dos negócios atrasarem, não necessariamente é minha, mas nesse caso é, você prometeu servir, agora vou poder fazer, nesse caso é, duas coisas, primeiro vamos ao chat, que eu vi que a galera está aqui já participando e comentando, e segundo, por favor, ao invés de falar de sene, falem gargamel. Pô não, para mim a melhor imagem dele é a de pica-piu, não meu filho, não, você não entendeu, você não entendeu, no Arena Cash, no Arena Cash não, no Arena Meio Dia de hoje, teve um cara, eu nunca vou esquecer o nome desse rapaz, chamado Manuel, ele chega no meio do leão meu dia, e larga, vocês já viram que sene parece com gargamel? Do nada, do nada, do nada, ninguém falava de sene naquela live, aí eu tive que abrir a foto, quando eu comparei uma foto com a outra, bicho, não dava, é gargamel. Você podia mandar para o nosso sombra, né? E pior que, o uniforme da sardinha qual é? O de... É um uniforme azíveis escuro. Os smurf. Os smurf, bicho. Bicho, o pior que eles têm cada uniforme, que meu Deus, porque a camisa é um azíveis e desbotado, o vermelho e desbotado. A camisa 3 é a camisa do sítio, que não é a coisa mais linda do mundo, não, vamos ser sinceros. A camisa 2 é aquele negócio que ninguém sabe definir o que é, mas que é um monte de cor e é uma bagunça. E a camisa de aquecimento é uma camisa verde e cana, que é feia pra cacete. Tudo da sardinha é feio, quer dizer isso. Vamos começar logo para o chat, depois a gente vai começar a bater o papo a respeito de Bavi, do Bavi passado, vamos bater o papo a respeito do Bavi futuro, do que vem nessa temporada, vamos bater o papo a respeito de Vitória, a respeito de Arena, que no final acaba sendo tudo a mesma coisa. Há 15 anos tem sido assim, então a gente vai debater o papo a respeito disso. Luan Vinha, boa noite, Jousari, boa noite Arena, feliz por ter participado dessa história desde o tempo do Orkut, saudações rubro-negras e parabéns. Jousari mostrou que é velho. Desde o tempo do Orkut, não, se você chamou de Jousari de velho, eu também sou velho. Eu também sou, Marcelo também é, todo mundo aqui é, todo mundo pegou o Orkut. Tipo, Marcos Viana, parabéns à Arena, que vem há muitos anos com o Esporte Clube Vitória, campeão da Libertadores. A gente ainda não cobriu o Libertadores, a gente cobriu o Sul-Americano, mas não cobriu o Libertadores. Aguardando isso, portanto, sei lá o quando é, espero que você tenha um plano para a gente chegar nesse lugar. O Vitória já bateu o oitavo lugar esse ano. Bernardo Sansão, boa noite, parabéns à Arena, acompanhando há poucos anos, mas sempre terá o do Vitória através de você. Abraço a todos, saudações de Jacobina, abraço especial para Rafael Barreto. Inclusive, Rafael está de volta... Não concluiu que eu vi um comentário massa aqui. Diga. De Ricardo Carçã. Boa noite, estou noido para acabar com o Gargamel e os Smuffs. Inclusive, já... Sensacional. Jacobina, estivemos o esse ano. É, é verdade. Pois é, rapaz. Por falar em Rafael, imagino que ele esteja, que deve estar na nossa cobertura do Bavi. Inclusive, Igor, o que é que vai ter na cobertura do Bavi? Eu não sei. Vai ter que ter um gol do Vitória. Você que tem que fazer, eu quero saber. Olha aí, esse Bavi... Eu não sei. Esse Bavi, não vou gastar minha voz gritando sacudiu, que vai gastar esse rapaz aqui do meu lado. Ele será o narrador da TV Arena, realizando um sonho de 15 anos desse rapaz narrar no estádio pelo Arena. Isso vai acontecer na Arena Fontenosa. E vai narrar o gol do título do Vitória. Bom, fé em Deus. E, portanto, já sabe. Nossa transmissão começa a partir de duas horas. Dessa vez, a gente vai com padrão FIFA. Narrador, comentarista, repórter... Rede social. Rede social. Qual é o nome do repórter de campo? Repórter de... Repórter de pista. Repórter de pista. Repórter de pista. A gente vai ter de tudo lá. Então, não perca. Duas horas. Mas a equipe mais completa do YouTube rubro-negro. Com o senhor Marcelo Góes na narração. Tá nervoso? Faz. Eu tô. Acho que fazer jogos sempre me deixa nervoso. Narrando uma parte da comunicação que eu mais gosto, eu fico mais ainda. Tô muito feliz. Eu espero um pouquinho mais. Marcelo! Góes! Tô nervosíssimo. Tô nervosíssimo. Ó, ele não tem a vinheta, eu vou ter que fazer a vinheta durante o jogo. Pois é, mano. Haroldo... Ah, velho, é de você continuar. Deixa eu já aproveitar. Diga. Encontrei ontem na loja uma membra do canal. Eu sei. Provavelmente ela tá aqui já comentando, quer ver? Exatamente. Se não tiver... Vamos descer. Vamos descer aí que a gente se comete. Não, o que vai descer eu já li. Eu falei com ela na live de meio-dia. Pronto. Não sei. Haroldo, boa noite. Itaú, Tiago, areneiros, areneiros, saudações rubro-negras. Lipe Vitor se juntou com o Léo e virou inimigo da pontualidade. Já se preocupa, a gente já era antes. A gente já conhece o Léo há mais tempo, a gente já era antes, tá? É, rapaz. Na verdade, o Léo que se juntou comigo. O Léo já foi areneiro também. Exatamente. A escola de Léo foi no Arena. Por isso que ele se atrasa. É. André Nunes, saudações. Meu amistad, parabéns a todos que participaram da criação desse projeto pra contribuir com o time do coração. Nesse caso, sou eu. Todos que participaram da criação. A gente só é peru, a gente tá ajudando. O Arena já teve mais de 50 pessoas. Todo mundo não. Mas a maioria da crônica baiana rubro-negra passaram pela Arena. Dos canais atuais, na crônica atuando, você tem... Léo Santiago. Léo Santiago. Reinaldo Oliveira. Reinaldo Oliveira. Oswaldo Barreto. Que tá lá meu companheiro de atarde, que eu gosto demais. Barreto. Matheus Caldas. Grande Matheus Caldas. Grande Matheus Caldas. Sou fan do ser humano. Maravilhoso. Tássio Caldas. Brother também. Brother maior qualidade. Tá no Benil. E cinco. Deixa eu ver se tem mais alguém. Italo Oliveira. É, não é mentira. Yuri, eu não sei se foi um membro, mas em determinado momento ele fez conteúdo pra gente. Yuri é ser vídeo. É, fez parte sim. Então, Yuri foi ser vídeo. Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente, vai lembrar ao longo da jornada. Lembrando, fora a equipe, que hoje faz parte do Arena. Tiago veio representando a nova geração. Priscila tá ali atrás também, nova geração. Igual a Jair é antigo, né? Eu tô desde 2012 no site. Zero e corra. Zero e corra. Tá lembrando disso. Acho que Eder é mais antigo que você. É. O Marcelo tinha cabelo aqui, pô, na época. Que é isso? Nunca tive cabelo assim. Acho que Eder, inclusive, abraços pra Eder. Barbuda. Nosso design. Designer e professor de matemática. Todo o cara que faz todas as nossas artes. Mandar mensagem também pra Ramon, que mantém o nosso site. Obrigado, Ramon. Ativo durante... Obrigado, Ramon. Ramon trabalha no site. Ele é desde 2009? Acho que é 2009. Acho que é desde 2010. Não tá a primeira geração. A primeira pessoa a entrar no site se chama... Se chama... Se chama Reinaldo Oliveira. É verdade. Eu até hoje me lembro da mensagem que ele mandou no blog ainda. Dizendo que queria participar do site. Que ele trabalhava na SAMU. Te lembra de alguma coisa? 192. Pois é. Na época ele trabalhava na SAMU e ele mandou mensagem. Quero participar da Arena. Aí eu fui e dei uma oportunidade a ele. Então, Reinaldo foi o primeiro. Mas da equipe atual a gente tem Larissa, nossa TikTok, também geração nova. A gente tem Donato também, que é geração nova. A gente tem Vitor, que é geração nova, né? Geração antiga, né? Ah, Vitor. Muitos anos o site. É. Rafael Barreto, que é geração... Meio nova, meio antiga. Diogo Lima. Diogo também, que também faz conteúdo pra gente. Então, a equipe do Arena é gigantesca. Muita gente não aparece na tela, mas... Mas ao longo da jornada, ao longo do Arena Cast, ele vai lembrando de casos e vai trocando ideias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. E o homem mais corneteiro do Barradão? Que é, pô? Vinícius Magalhães. Fez parte também. Vinícius entrou no Arena Cornetão. Exatamente. Por isso é o homem mais corneteiro do Barradão. Vinícius entrou no Arena Cornetão. Pra quem não sabe, dando uma linha cronológica do Arena. O Arena foi criado em 2009 como blog, e 2011 virou site. Foi quando eu conheci esse cidadão aqui, inclusive. Pois é. E aí, de 2011, pra quem lembra, a gente começou a fazer lança-a-lança no Twitter. Isso, era massa. Eu gostava. E aí, o VM chegou e cornetou a gente lá pelo Twitter. Não é nem mais Twitter, inclusive. Entrou. Pois é. Na nossa época tinha Orkut e MSN, irmão. Pois é, né? Saudades. A gente saiu matando todo mundo e ficamos. Isso mesmo. O Facebook também, né? O Facebook foi depois. Esse passo foi mesmo. Exatamente. É. Então, Mônica, eu fiquei emocionado, inclusive, na segunda-feira. Chorão. Quando eu posto... Eu tô chorão. Eu não posso ver o vídeo de Zé que eu choro. Ah, é? E se você viu o vídeo de Novo Horizonte? Ah, é demais. Mas eu tava vendo as mensagens, postei o parabéns nas redes, eu tava vendo a galera dizendo meu primeiro site que eu acessava pra saber notícias do Vitória. Podia continuar. É, meu primeiro... A galera continua. Ah, bom. Minha primeira comunidade. Eu não sabia nada do Vitória, comecei a acessar com dois vídeos de Arena. Porra! Eu não tinha noção. Podia ser o canal do coração também. Deixa o like. Agora eu tô deixando o like. É isso aí, mas podia ser o canal do coração. Compartilha assim que é uma transmissão. Temos 143 no momento. 143 simultâneos e 116 likes. Isso. Broca o joinha, por gentileza. Que nem Yuri Cachilho. Na moral. É, Lipe Silva, parabéns Arena, mais 15 anos pela frente, sempre estaremos juntos. André Nunes, meu pedido a todos vocês que têm acesso a Fábio Mota. Sim. Fala com ele que uma final, especialmente regional, os bastidores são tão importantes quanto o campo. Tem que se ligar em todos os detalhes. Eu quero comentar sobre isso aí. E aí ele botou, ele continuou. Árbitro, gandula, imprensa contrária, vestiário dos árbitros, lembre de Agel Fux no Bavi. Segurança para os jogadores na saída da partida e quem transita perto do árbitro de campo e do VAR. O detalhe sobre a questão da segurança, no primeiro Bavi, o Vitória montou um verdadeiro esquadrão de segurança. Geralmente o Vitória trabalha com três seguranças para o jogo. Quatro. É quatro. Podemos assim dizer. Quatro. Três ou quatro. Dependendo do local. Para o primeiro Bavi, o Vitória mandou oito. Foram três internos, três que já trabalham na equipe de Miguel, mais cinco contratados por fora. Nesse Bavi, que vai ser Bavi de final, que o ambiente vai estar mais tenso ainda, é bem provável que o Vitória contrate ainda mais. Então essa questão de segurança é ok. Com relação a essa questão de bastidores, acho que assim, o Fábio Motto já tem dois anos diretamente como presidente e como político ele já tem a carreira. É macaco velho. Eu não acredito que ele vai cair numa dessa, não é, Tiago? Eu ia falar isso, né? O macaco velho, pô, tem que lembrar que ele trabalhou em prefeitura. Então, bastidor... Independente, é um político profissional. Conhece, eu acho que ele tem conduzido muito bem com essa parte interna. Eu percebo isso, já que eu estou um pouco mais próximo. E tenho certeza que já está sendo executado um plano de ação desde hoje, já que a reapresentação foi hoje, já focada no jogo. E enfim, tranquilidade máxima. Agora, você acha que ele já não tinha esse plano de ação preparado já antes, não? Já, 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 já. E que ele já não estava executando ontem, mesmo ontem de noite ele estando na loja? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, Fofinho. Porque trata-se de uma decisão importante pra ele, é o segundo título dele, o primeiro estadual dele, o estadual que o clube não conquista há seis, cinco anos. Sete. 2017 foi o último. Tá bom, sete. Então, entrar pra história. Pois é. E o seguinte, por falar em reapresentação, o Vitória hoje se reapresentou e treinou em dois períodos. Enquanto o Bahia... Só amanhã, né? Só amanhã. Imagine o clima dessa reapresentação. Mas tem um detalhe aí. Maravilhoso. Por que o Bahia vai se reapresentar amanhã? Por quê? O Bahia joga no meio da semana que vem, o Vitória não. Então, eles estão dando um dia mais de folga pra poder já descansar, porque vai ter o segundo jogo da final do Baiano. Eles têm o jogo contra o Náutico e depois é testado o Brasileiro no Rio Grande do Sul. Hum, bem lembrado. Então, tem esse detalhe. Eles deram essa folga mágica só porque é o que é mais curto. Mas mesmo assim, imagine como vai ser o clima que eles estarão nessa reapresentação depois de... Amigo, depois de pipocar daquele jeito que eles pipocaram... Não, eu era fraseando a vinheta lá da rádio Sociedade. Por mim! Nem uma questão do resultado em si. Acho que o resultado em si, embora tenha sido de virada, é um resultado relativamente comum. É comum, o negócio é o jeito que foi. Tomar dois gols de dois anos, 44... É, agora assim, o que Gargamel fez depois, piorou. Piorou. O cara conseguiu detonar. Ele detonou o time titular dele, o time reserva, o companheiro de comissão técnica dele que foi o preparador físico e ainda detonou o chefe. E o chefe e o superchefe, né? Eu acompanho o Bahia por conta das minhas questões profissionais, né? Pontualmente. Pontualmente. Mas eu penso que... É... Deram tiros nos pés aí, né? Dos jogadores, da gestão de futebol. Então vamos ver como é que vão se portar. Mas trata-se de uma final. Tudo pode acontecer. Pode estar com clima bom, com clima ruim. É final. Ninguém quer perder. Eu acho que o Vitória não pode se abraçar a essas merdas que aconteceram do lado de lá. Eu acho que o mental vai ser fundamental para essa decisão. E estamos preparados. Eu tenho certeza. Você não acha que o mental do lado de lá não está abalado depois de achar que já tinha girado a faca e no fim a faca vai estar no meio do peito dele? É porque aquela... Tem prioridade. Sim. Power de dão. Meu Deus do céu. Minho. Peraí. 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 O cidadão que mandou. Você gosta de pegar ou você gosta de ter na boca? Está querendo ser engraçadinho. Vai receber a roda das costas. Meu Deus do céu. Boa noite, Vitória. Contratou alguém nessa janela? Não. Está abrindo. A janela abriu ontem, não foi? Abriu ontem para contratar jogadores dos campeonatos estaduais. Então, aguardemos o Vitória. Pelo que me consta, está perto de um lateral direito. Mas, de qualquer jeito, o Vitória está no foco da final. Isso. É isso. O Vitória só deve realmente começar a movimentar a partir de segunda-feira. Agora é a final. Pois é. Agora é a final. Não tem jeito. É. Power caidão. Deixa eu fazer o seguinte. Tem muito chat aqui para baixo. Deixa eu avisar o editor aqui que os vídeos de hoje já estão nas redes dele. Galera, 200 pessoas simultâneas. 160 likes. Por gentileza, toca no joinha. Broca o joinha aí. Vamos chegar a 200 likes. Na moral, por gentileza. E vamos também crescer o canal. Ele estava chegando próximo a 15.414. 15.450. Que belê. Não sei a que ponto estamos. Não sei a que ponto estamos. Nem se a gente tem cancha para fazer um sorteiozinho. Será que a gente tem moralzinho com a galera? Para poder fazer o sorteio. Vamos lembrar a condição do sorteio? Calma. Estou calmo. Diga aí, vai. Qual foi a condição que a gente soltou domingo? Quantos simultâneos? 200, mas a gente já chegou a 200 já. Não, 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 não. Para o ArenaCast, 500. 500 simultâneos? Sim. Ah, beleza. Eu vou dar um facilitado. Vou reduzir para 400. E 50? Não, 400. Vamos dar o 400. Tá, você achou. Então, sem chegar a 400 simultâneos, a gente vai fazer o sorteio de uma camisa oficial. Então, corram atrás. E eu acho que só tem a live da gente ao vivo agora nesse momento. Então, dá para você fazer o corre aí nos grupos, compartilhar e mandar aquela mensagem. Se o ArenaCast chegar a 400 simultâneos, faremos o sorteio de uma camisa oficial hoje. Portanto, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Na verdade, o sorteio não vai ser útil, mas a gente vai fazer o sorteio na camisa. Exatamente. A gente vai armá-lo. Já arma amanhã para fazer o sorteio até o Bavi entregar na outra semana junto com o título. Então, o objetivo de vocês, 197 que estão simultâneos, dobrar essa meta, chegar a 400. E, obviamente, deixando um joinha e se inscrevendo também no canal, que aí vai fortalecer ainda mais. Mas, Francisco Arthur, Luiz Samartin, passou pela Arena? Infelizmente, não. Seria massa. Gosto de ele. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Mas é uma pessoa de grande qualidade. Grande amigo do site. Grande qualidade. Haroldo, perguntando a respeito do trio elétrico. Teve mesmo, não é verdade? Eu vi no Balanço de Araújo, Eduardo, falando sobre que o Bahia... O Bahia, não. Não sei se foi o Bahia ou alguém. Contratou o trio elétrico já para comemorar o título dele lá, que o Ricardo Chaves ia tocar. Se é verdade ou não, só Deus. Avise, hein. Marcelo, Marcelo. Lembre-se do show de pincelico. É, só isso. Só isso. Aumentado. Então, pronto. Em 2015, não foi? Em 2018. Foi 18, que beleza. Nossa, vai correr, né? Contrataram... Do próprio Leocondé. Sim. Contrataram um trio para comemorar o título da Copa do Nordeste, o jogo foi 0x0. Do próprio Leocondé e do próprio Renato Negão. Exatamente. Só avisando. Renato Pescador. Júnior Bittencourt. A camisa em homenagem ao autismo ficou show. Vou te parabéns. Amanhã nas lojas físicas, hoje já está disponível online. E a gente vai comprar ainda, viu? Cláudio Costa. Cadê, rapaz? Boa noite. Vitor Silva, boa noite. Neto Coutinho, boa noite. Conectando ainda a questão do horário. Jair Silva, boa noite. Rapaz, no Leão Meu Dia eu falei que eu ia acabar e ia bater um Sarapatel. Cheguei atrasado, a galera achou que foi Sarapatel. Lamentável, né? Foi a noite do Vitória. Ezequiel perguntando com relação ao trio elétrico, a gente acabou de falar. Fábio Nascimento, Vitória Metal, nosso membro. Eita, camisa bonita da P, de senhor Marcelo Góes. Fiz uma das poucas que não tenho em minha coleção. Comprei recentemente até. A minha eu passei para a coleção de alguém que está sentado ali ao lado. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo, narrador, Marcos Merdon, sala da rádio Transamérica. Está acompanhando a nossa... Transamérica! Um abraço para ele. Transamérica! O que é isso, rapaz? Transamérica! Raul Castro, boa noite, bancada. É 15 anos e 15 live nessa semana. Se virem aí. Deus me livre. Pô, se eu fosse só o areneiro, não tivesse o lado do professor, eu fazia 15 live fácil. A gente não chegou nesse nível ainda não, a gente vai chegar. Vamos chegar. Júlio Bittencourt, tem uma camisa dessa de Marcelo Góes. Todos os patrocinadores descolaram, mas a camisa está conservada ainda. A minha tinha o patrocinador, só que colaram um adesivo. Eu só gosto das minhas camisas antigas, meu amigo. Marcelo, a minha tinha o patrocinador, só que colaram um adesivo. E aí, quando era que puxava, eu patrocinava junto. A camisa linda. Diego Silveira, boa noite, caras. Grande ítalo, não ouvi direito. 15 anos, está com traje de galo. Era para eu ter vindo com traje de galo, de fato, né? Mas, amigo, camisa do Vitória. Eu quero saber com quem você vai dançar a valsa. Eu vou dançar a valsa com o Gargamel. Óbvio, você quer a cor e canou. Henderson, boa noite. Estou por cá. Estou por cá. Nilton, não vamos deixar o time adversário ganhar no grito. Lembre-se que eles escaparam de descer num jogo absurdo contra o Galo, que não vinha perdendo para ninguém. Tem esse ponto. Então, uma correção. Diga. Quem foi que falou que o técnico do Sampaio era... Foi Italo. Eu. Não era Léo Condé, não. Era Roberto Fonseca. Léo Condé, eu acho que foi depois. Bem depois. Obrigado, Márcio. E o de Carvalho, salve, salve, areneiros e areneiros. André Dantas, parabéns, Italo. Neto Cotinho, nada de contratações. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo, na segunda-feira. Ricardo, boa noite. Estou doido para acabar com o Gargamel e os Manfes. Falando nisso, muito provavelmente o Vitória joga de branco no domingo. Excelente. A gente goleou de branco. A gente já ganhou o clássico de branco. Um monte de coisa. De boa. Inclusive, a gente subiu e o jogo do título foi de branco. Quatro joga de roxo. Olha, 228 simultâneos, 200 likes. Deixa o like. Está crescendo. Se chegar a 400, tem sorteio. Que beleza. Miguel Pedro, boa noite, Italo e Tiago. Miguel Pedro, faz parte da nossa história. Estava desde a nossa primeira live. Uma rite de casa com material incipiente. Pois é, rapaz. Boa noite, queridos Italo e Tiago e Marcelo. Vamos comer sardinha frita no domingo. Inclusive, sardinha ali. Neto Coutinho falando com relação à camisa que você falou do Bahia. Horroroso. Todas. Renilton, boa noite, areneiros e areneiros. Parabéns. Deus me livre de não ser vitória. Maru Serqueira, boa noite. Parabéns pelos 15 anos de existência. Obrigado. Raul Castro falando do gol de Cleitzo Camutano, que o seu vai narrado no domingo. Amém. Se vir. Amém. Imagina, ele bater numa falta toda desgraçada. Aquela bola que... Trávigo. Do jeito do sofrimento que eu gosto. Qual é o sofrimento, não? Eu quero. Pastor Robson, boa noite a todos. Parabéns pelos 15 anos. Que Deus abençoe e realize todo o desejo e coração de vocês. Muito obrigado, pastor. Tiago Mosqueira, boa noite, bancada. Eu pergunto o que foi que me levou a levar, a criar o Arena. E aí? O que foi que me levou a criar o Arena? Ele é uma pessoa... Necessidade. Ele é uma pessoa... Liguei. É uma pessoa que pensa fora da caixinha. É vitória. Não, mas não foi isso não, pô. Eu tinha uma necessidade de treinar redação pro vestibular. Porra, aquele vestibular da UFU era uma desgrama. É, eu criei o Arena Baiana de Futebol, que tratava dos dois chiquinhos. Que merda. Passei na UFU, só que eu passei pro segundo semestre. E é? Passei seis meses em casa sem fazer nada. Inútil, fazendo porra nenhuma. Exato. Aí disse assim, vamos melhorar a comunicação do Vitória, vamos criar o Arena. Só que a ideia não era durar tanto, obviamente, né? Só que durou até... Na época não tinham tantas oportunidades, tantos sites falavam do Vitória. Tinha, pô. Na época tinha Canal S e Vitória, tinha Leão da Barra, tinha S e Vitória Notícias. Tinha esses três. Não existe o YouTube, obviamente. Eu tava lembrando de tantas pessoas que já passaram pelo site também, contribuíram de alguma forma. Tiago de Araújo, André Reis. Tiago, a verdade, esqueci. Tiago, me conta sempre das coberturas. Bahia, Salvador, afora. Tanta gente boa que já esteve aqui, velho. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso em ver que o nosso site, que eu ainda vejo o Arena como um site, mas já virou uma empresa de comunicação, que se expandiu, né? Então, feliz. Pois é, pra quem pensou que... Aí, a segunda pergunta. O que é que te motiva a continuar esse projeto? Esse projeto ia acabar ano passado. Pô, chegou perto, viu? Chegou muito perto. Chegou com a faca no pescoço. Quase que realmente ia acabar. Em fevereiro de 2023, eu pensei realmente em terminar esse projeto. Então, eu caí conversando com algumas pessoas e disseram, não, pô, dá pra tentar. Tenta no YouTube. Vai que o YouTube dá certo. Não deu ainda não, mas estamos tentando. Não, mas caixamos. A gente pegou o canal, o canal do Arena, pra quem não sabe, é um canal de 2013. O canal do Arena é um canal de 2013. A gente tem canais hoje no Vitória que são canais de dois anos, três anos somente de criação e produziram o dobro do que o Arena produziu. Aí, pra quem vai observar a data de criação dos canais, vai dizer, pô, como é que o Arena tem um canal de 2013 e produziu, acho que, seiscentos e poucos vídeos. E o de Léo, por exemplo, que é o canto, tem dois anos e produziu mil e quatrocentos e tanto. Porque o Arena não era focado no YouTube em momento nenhum. A gente, inclusive, perdeu esse time da história. Então, vamos ser bem sinceros. Então, a gente começou a produzir isso aí, de fato, desde abril, que a gente começou a focar. A gente começou com 4.500 inscritos. Hoje, estamos com 15.400. Ou seja, em um ano de brincadeira, a gente fez 11.000 inscritos. Eu fico felicíssimo, porque é um esforço conjunto. É um trabalho conjunto. Não é um só que faz. E a tendência é seguir nesse crescimento, já que o Arena está focado na cobertura de área do clube. Sempre foi. É o carro-chefe de tudo. Não só do futebol, que é o carro-chefe do clube, mas as categorias de base, futebol feminino, outras modalidades que também fazemos um esforço de trazer para a nossa torcida. E, enfim, fora a Série A, que tem jogos fora e vamos fazer coberturas externas fora do Estado. Já fizemos esse ano o jogo contra o Novo Horizontino, que foi aquele jogo histórico, que foi uma maluquice ano passado. Que dia gostoso. Fizemos também, esse ano teve Jacobina, Jaco e Pense e Achão. Legal. Inclusive, só para avisar, a gente teve um aumento de 244% de inscritos no canal. Matemática na cabeça. E 233 simultâneos, 228 likes. Broca o joinha. Vamos chegar a 250 likes e falar em brocar. Eu estou brocado de fome, quero comer isso aí. E é. E é. Deixa eu perguntar aqui isso aqui. Estou brocado de fome, quero comer o açaí. Açaí da Oxi, açaíteria, melhor açaí de Salvador. 200ml, 9,99. Peça seu açaí, se você está com fome. E dia de terça-feira, o que é que tem gratuito? Leitinho. Hoje, inclusive, não tem leitinho. Inclusive, gente, uma das pessoas que falou tentar o YouTube está aqui em pé, tá? Só para avisar. Essa bestalhada. A pessoa mais bonita do Arena. Obrigada. Se você fala o contrário, você vai para em casa. Também. Mas independente, eu acho isso. É bom. Vinha braba, viu? Deixa eu... Eu gosto. Dei um salto no chat. Vou de cima para baixo agora. Ah. Porque a galera comentou lá de baixo. E aí, a galera está passando aqui. Opa aí, ó. Está vendo? Fui falar de brocado aí, ó. Jonathan, você tinha brocado de fome, fome? Neto Coutinho. Mas você está brocado, então? Brincadeira. O que que vê? Celivaldo. Léo Condé tem que esquematizar direito o Vitória na Arena Fontenova. Sinceramente, eu estou muito confiante em Léo Condé. Eu também. Rapaz. É, alguém perguntou de apagão no domingo. Sim. Eu acho que o Marcelo vai lembrar quem foi, mas era do certo. Eu imaginei que era ele, mas eu não quis falar. Vamos falar que todo mundo vai ouvir. Pois é. Todo mundo sabe. Reinaldo perguntou. O Vitória não teve apagão no início do segundo tempo, no jogo do domingo. Foi um erro individual e uma desatenção. Vamos botar o tema. Falha generalizada de posicionamento de defesa. É, teve o ponto que Camutanga saiu para caçar, fez a foto e deixou o buraco atrás. Isso, e aí Cauli aproveitou o espaço, mas ali não foi um apagão. O apagão foi na Fontenova. Exato. Eu acho também. Então, tem que cuidar disso, porque o Vitória fez um jogo interessante na ponta, só que teve 10 minutos de terror. Foi. Foram 10 minutos cruciais. 10 minutos, porque o primeiro gol foi aos 35, segundo aos 44. João Monteiro, Priscila, 30 conto, mais 3 big copos por essa camisa. Filho, não. Não, 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 não. Nem invente, eu ainda estou pagando. Pois é. Exato. Neto Coutinho, precisamos falar da pré-eleção. Antes disso, mas sendo Copão Salsit, nosso parceiro João Monteiro, um abraço por trás, meu amigo. Exato. Pablo Henrique, boa noite, Helena. Tem time que concentra na sexta e não sai ninguém, já para entrar no clima. O Vitória não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso, não. Thiago Masa, o segundo gol foram quatro jogadores em um. Cara do Bahia, Cauli, fez o gol. Na verdade, ele foi para fechar o espaço que Camutanga saiu para caçar e cometeu a falta, né? Isso. E aí, Cauli aproveitou o espaço. É, e aí, depois chega a estar saindo pelo outro lado, ali não tem nem o que falar. Ali, eu achei, depois de assistindo, eu acho que o posicionamento de Wagner e Leonardo não estava legal na primeira bola. Ele assistiu a jogada. Não estava legal. Para mim, o pior foi o segundo gol. O segundo foi terrível. Por que eu estava falando isso? Porque era uma situação difícil, né? Era uma situação de dois para dois. Tinha os dois a grito contra o outro ataque do Bahia. É, e assim, Wagner e Leonardo, ele vai para cima de Lucas e deixa estar sendo livre. Sim. Eu não sei se esse posicionamento foi legal, não. Não. Não sei, não. E o segundo gol, que... O cara levei de trás, a zaga aberta. Não teve ninguém atacando, ninguém pressionando o Luciano Juba para cruzar. O Luciano Juba para lá. Mas aí não parece que foi uma recuperação de bola no campo ofensivo, né? Acho que não. Acho que não. Acho que o Bahia saiu tocando. Eu vou tentar rever o segundo gol. Aliás, falando em falha, o que é que o Vitor Cuesta quis fazer naquele gol de Castilho? Antecipar a jogada? Só que ele foi com o pé que era o pé de apoio. Ele teve a ideia de pé na direita. Mas é isso. É isso que a gente comentou em alguma das lives. O detalhe para o zagueiro... O que é que eu observo no zagueiro? Eu observo muito o posicionamento dele. O posicionamento corporal dele. Camutanga, ele... No início de 2013, ele tinha umas falhas bizarras de posicionamento. Inclusive, o gol que ele faz contra o Cordinho contra... É uma falha de posicionamento corporal dele. Ele melhorou muito. Ainda continua falhando. Então, assim, zagueiro... A questão é o posicionamento dele corporal em relação à linha. Então, o zagueiro top, o zagueiro bom... Ele vai quase sempre se posicionando de forma correta. E Cuesta, ele mostrou que tem uma falha de posicionamento... Graço em termos de cruzamento, né? Bizarro. Bizarro. E ainda fala que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas, enfim... E, segundo alguns torcedores, é o quinto melhor gringo que já passou no Bahia. Imagina. Há dois meses de time. Imagina. É isso, mano. É assim. Eu entendo toda a parte de Cuesta. Cuesta é um zagueiro que tem qualidade técnica. É um zagueiro que sabe sair jogando. É um zagueiro que, em alguns momentos, mostra segurança. Mas, na hora H, ele não é o jogador que é chamado clutch. Ele é um jogador que, na hora H, ele treina. Só você olhar a carreira dele no Inter, a carreira dele no Botafogo... Esse primeiro jogo da final, ele errou. Ele errou feio. Ali é uma bola que, mesmo sendo a perna ruim em qualquer zagueiro, ele é com a perna direita. Fiquei equilibrado. Ele tentou ir com a perna desequilibrada, a bola passou e Caxilho... Aí, Caxilho brocou e a gente foi à loucura. Pois é. Antônio Oro, de 2022, 2012 a 2016, morei na Venezuela. O site do Arena era minha fonte para acompanhar o Vitória. Não tinha YouTube como é hoje. Não tinha IPTV para ver os jogos do Vitória. Os jogos do Leão do Vitória. Vocês foram muito importantes. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou acabar e começo a chorar aqui. Boa. Brincador. Olha o que você fez. Nayara. Boa noite. Parabéns a vocês. O vestiário do Vitória está em reforma. Percebi nos vídeos dos bastidores que ontem estava diferente. Eu não vi os bastidores, não. Eu vou... Eu vou saber. Tem uma área que está em reforma no Barradão, que é a área... Que é o novo refeitório para o time profissional. Isso, exatamente. Que é acima da sala... Da sala que é do... Do futebol, né? Do futebol, né? Do futebol. Do futebol. Ainda está rebocando e tal. É, pode ser dessa imagem. É, Newton Lemos. O que eu admiro em vocês é a união. Léo Dinâmico, Guedes, PH. Todos se curtem lá ele. E o Vitória faz isso. Guma. É verdade. Guma. Lússos também que está chegando agora. Velho, eu entendo uma coisa. Isso aqui é vida de maluco. É, existe. Se a gente não se unir, a gente só vai se lascar. Agora sim. Do outro lado existem coisas, bastidores. Mas enfim. Felipe Goldin, a Arena sempre foi a minha referência de notícias do Vitória. Parabéns. Rock Souza, vamos ganhar. Acabou aquele tempo de ganhar e no grito. Vamos, meu colossal. Perfeito. Vamos ganhar na pesca. Tiago, boa noite. Espero que os jogadores no domingo não venham cair na pilha que a Sardinha vai fazer. Temos que entrar concentrados e ficar o tempo todo. Wagner e Leonardo comeu essa pilha no primeiro bavio. E no segundo não comeu. Porque os caras imitaram o galinha. Ele pegou ar. E jogo é isso. É provocação. Quem tiver força mental e competência vai vencer. Vamos focar nisso aí. Acho que o trabalho psicológico vai ser fundamental para a conquista do título. Que tem muito tempo que não conquistamos esse Deus que precisamos conquistar. Você quer falar em jogo mental? Eu vou fazer o que eu vi uma galera fazer na época que tinha a torcida visitante. Vou armar um paraquedas com um guardanapo. E chocar uma sardinha. Meu Deus do céu. O dia que eu vi esse cara fazendo isso na Funtinal. Vitória ganhou o jogo, inclusive. Foi. Foi 2x0 pela primeira fase do Baiano em 2016. Foi isso. Tiago Mosqueira fazendo pressão mental. Não pare não. Só almoço vendo o leão o meu dia. Se parar, morro de fome. Olha o bacilo. Não podemos parar. É. Pel Costa, o grupo Barradão no Yurkut Grupo. Quem aí fazia parte? Aí eu não sou tão almoço não. O grupo Barradão no Yurkut. O grupo Barradão no Yurkut. O Yurkut Grupo. O Yurkut Grupo. Porra! Porra! Celevaldo. Boa noite, pessoal. Vitória tem que entrar na Funtinal para administrar o jogo e saber aproveitar as chances e jogar com cautela. Perfeito. Perfeito. Era o que o Vitória estava fazendo na Funtinal no jogo da Copa do Nordeste. O Vitória estava administrando o jogo, só que administrando o jogo sem a bola. Exato. E não conseguia encaixar o contra-ataque. Vitória News. Qual foi desse cara aí, pau-guidão? Pois é, rapaz. Ele te caiu porque foi super chato. Se não fosse um de coelha, não. É porque o... Pagou e te cai. Aí. Aí o pau é caidão. Faltou o Tadala. Miguel Pedro, Italo aqui em Santo Antônio de Jesus. Foi uma festa grande para o nosso Vitória. Que massa. Terra boa. Alexandro, Anjo. Boa sorte. Peneluke, boa noite. Parabéns mais uma vez. Saudação, Rígula Negra. Será que teremos gols de Daniel Júnior no domingo? Eu não sei se ele vai ser relacionado, não. Bora esperar. Diego Silveira, velho. Sobre o Arena, qual a dificuldade que tinha no início e ainda persiste? Dificuldade de formação. É incrível como a gente tem muita dificuldade ainda. A relação, muitas vezes, com assessoria não é uma relação tão... Não só assessoria, né? Tão boa é isso. Há vários e vários pontos dentro do clube que tem restrições. E são restrições completamente desnecessárias. É assim, a gente tem uma boa relação com assessoria. Só que poderia melhorar. E acho que isso é geral na imprensa, inclusive. Mas isso é algo que desde 2009 persiste. Já melhorou em alguns momentos, só que hoje a gente está ainda passando por esses problemas. Rock Souza. Boa noite, bancada. Domingo vai ser show do Leão, campeão dentro da fonte. Galera, 281 simultâneos, 270 likes. Vamos brocar o joinha, chegar a 300. E se chegar a 400, tem sorteio da camisa oficial. Portanto, faltam 120. Geraldo, lembro do Barradão Online na mesma época. Verdade. O Barradão Online, grande fonte. Verdade, verdade. Foi longe, eu assisti muito também. Joíl, estou com a curiosidade do Bavi. Os cinco gols foram todos no segundo tempo. O primeiro aos 26 segundos, o terceiro do Vitória no último minuto. Às 53 e quebrado. Segundo, Tassiano a fazer o segundo gol provocou a torcida e ninguém comeu a pilha dele. Isso. Verdade. E tem que ser assim. Quem comeu a pilha dele foi o árbitro. O primeiro cartão do Bahia foi esse amarelo por causa da comemoração. Bruno Actes, eu já falei certo. Gargamel criticou o baba dos pastores que teve na fonte. Nosso pastor vingou e meteu dois gols neles. Salva de palmas e merece. Espetacular. Gênio. Espetacular. Espetacular. Por enquanto, Bruno, você está ganhando o Man of the Match dessa live. É mesmo. Rapaz, espetacular. Espetacular. Que criatividade. Nélio Rosa, o que Matheusinho deve a Everton? Os nossos volantes devem o quê? Eles têm na tela esquerda a nossa dupla de zagueiro. E a nossa dupla de zagueiro. Essa história de superioridade técnica virou... Virou a latimia. Virou a latimia. Isso. De alguns dos nossos. É, ele está certo. Mas o Bahia tem um bom time. Concordo. Mas temos um grupo, não só de onze. Temos um grupo identificado com a instituição, com a torcida. São detalhes que fazem diferença. Matheusinho deve perder velocidade, vou desculparar com o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro... Marcos Viana, eles vão ter que levar as cachirolas. Vou levar. Vou levar. Agora estou falando sério. Eu vou levar a cachirola para a Fonte Nova. Vitor Rocha. Ainda vou levar um drone para ir na Fonte Nova e soltar farelo de pão na torcida dessa área. Rapaz. Passando dos limites. Que maravilha. Rock Soares. Bancada, Bocão, colocou fogo no Javi com aquela reportagem. O que foi? Deve ser sob o trio elétrico. Ah, sim. Ele motivou a galera. É brother. É brother. É verdade é essa. Depois que... É maluco também, mas eu gosto dele. E é vitória. É vitória. Por isso. Revelou o time que tosse. Todo mundo sabe, né? A relação do pai dele com o clube que foi conselheiro. Ele que é um grande rubro negro. Então, ele não faz mais do que o papel dele. Joga a bomba e se sair. Pois é. Vou falar em torcedor. Mandar um abraço pra Val. Grande Val. Nossa irmã, Val. Então, esse negócio de trio antecipado é do tempo de Osório e Maracajá, que comprava todo mundo. Pois é. E é só que polêmica. Pois é. Val entende. Marcos Viana. Reflexão do dia. O Esporte Clube Bahia é favorito para ganhar o título Bahia em 2024. Mas a delícia exige justamente aí. Exato. Grande Marcos Guedes mandando parabéns para o Arena. Vanessa. Nossa, Vanessa. Rapaz, que também passou. Rapaz, vamos lá. Gigantes. Galera, faltam 100 simultâneos para a gente fazer o sorteio. Então, deixem o like e distribuam essa live, por gentileza. E vamos seguir falando de Bavi. Emerson Luiz, se eu fosse com o Dê, entraria com três volantes e botava Matheusinho Osvaldo atrás dos laterais dele. O que você acha, Domingo? Rapaz. Rapaz. O negócio é que Matheusinho não vai sustentar a posição ali. Já tem muito tempo que ele não sustenta a posição ali. Ele vai ficar mais flutuando. Esse é o ponto. Eu não acho ruim. Agora eu não faria o que ele fez no Barradão. Espalharia um pouquinho mais a disposição dos volantes. Para ocupar um espaço maior e atrapalhar a troca de passe do Bahia. Espera aí. Antes de eu comentar. Eu comentei... Eu comentei... Eu falei... Robson Soares, na verdade, é Roque Soares. Roque Soares. Você agora. E aí? É... Eu estou assim ainda pensando em uma resposta. Pede não, pode falar. Eu já estou pensando. Você quer que eu dê minha resposta? Quero também. Mas assim... É... A questão de você... Primeiro, Osvaldo, ele já mostrou nessa temporada que... Ele não tem condição de acompanhar a lateral. Está muito claro isso já. Ele está cansado. E segundo, Matheusinho jogando aberto. Você está... Não... Condé não tem optado por isso. Porque ele tem feito a marcação quase sempre em Caio Alexandre. Essa marcação encaixada em Caio Alexandre. Então, acho que nesse caso específico, Condé não vai fazer isso. Agora. A questão de você marcar os laterais. O lateral esquerdo do Bahia não sobe tanto. Que é o Rezende. Embora no Bavi de domingo ele tenha feito e tenha subido. Foi em alguns jogados. Do outro lado, o Arias até sobe. O Arias até sobe. Apoia bem. Só que por lá ele tem PK. Então, acho que a questão... Defensivamente está um monstro o PK. É. A questão é que o Bahia não necessariamente ele ataca muito pelos lados. O Bahia ataca mais por dentro. Insistentemente. Exato. É o... Você pega o time do Vitória. Bota no espelho. É o time do Bahia. Exatamente a mesma coisa. E o Vitória teve muita dificuldade no jogo de domingo. Porque não conseguiu encaixar a marcação. O time do Bahia estava com... Estava bastante imóvel. Tassiano, Cauli, Everton, Jean-Lucas. Estava o tempo todo circulando. Para a gente que está ali olhando... Vocês que têm uma visão privilegiada. Não costumam trabalhar de bancada. No campo era nítido a... A movimentação para atrapalhar mesmo, né? Para deixar o sistema de defesa assim azulado. Dudu ainda estava conseguindo encaixar. Porque Everton Ribeiro estava realmente ocupando mais a faixa direita. Então Dudu estava caçando mais. Parece que o William Oliveira e o Rodrigo Andrade estavam perdidos. Ele não sabia o que deveria fazer. Deveria fazer uma perseguição mais longa. Só que a questão de fazer uma perseguição mais longa é que você dá espaço. E aí o Vitória ficou nesse limbo aí sem saber o que fazer. Subia a pressão, pressionava e caçava os caras. Ou ficava posicionado e esperava. Era até isso. Então teve essa questão aí no primeiro tempo. No segundo tempo, por conta do gol, inclusive, acabou pautando. O segundo tempo, então a gente realmente não sabia qual era a estratégia de Léo Condé e qual era a estratégia de 100 por conta do gol. E as mudanças foram assim. O Léo Condé fez aquela leitura perfeita mesmo, né? O Bahia, as duas primeiras mudanças. David, Duarte e Iago. Ninguém entendeu. Eu mesmo não entendi. Eu mesmo não entendi. Aí ele colocou Castilho, Zé Hugo. Colocou, teve um dado momento que ele colocou o Matheus, o Matheusinho na lateral esquerda que ele não ia aguentar bater e voltar. Estava cansado. Mas a ideia ali, Guaiz, era o seguinte. Como o Bahia já tinha colocado a linha com cinco, áreas não ia subir tanto. Então a ideia dele era realmente ocupar o lado do campo com o Matheusinho. Que na verdade, o lateral esquerdo do Vitória não é um lateral esquerdo quando o ataque. É praticamente um ponta, né? Então a ideia dele era ter alguém pra ocupar por ali pelo lado e nada mais do que o melhor jogador dele pra fazer aquela função, né? Então até existe ali uma lógica. Mas, é... Ele percebeu rápido que o Matheusinho não ia aguentar o bate e o volta. É isso. Teve essa questão também. Teve Dudu que no primeiro tempo o Dudu já tava reclamando de alguma pancada, alguma coisa. Tanto que o Matheus Gonçalves foi pro aquecimento com 20 minutos de jogo. Sim. Então ele já tava pensando realmente nessa substituição. Ele já tava pensando. Cadê, rapaz? Você falou em Dudu. Um monstro. Eduardo Marcelo. Um monstro. Eduardo Marcelo? Eduardo Marcelo. Um monstro. Na competição do futebol carioca, o volante do Volta Redonda dominou o meio do Flamengo. É, né? Tá aí. William Angel. Contratação de abril. Já tem nomes? Ainda não. Ainda não. Vai aparecer. Estamos em processo de apuramento. É. Exato. Ana Carolina, boa noite. Bancada, boa noite. O que vocês acham da possível entrada do Luiz Adriano nesse jogo? Não pode. Não pode. Não pode. Ou é Léo Guermalho, ou é Caio Dantas, ou é Alejandro. Deus é mais. Portanto, é Alejandro. Tiago, boa noite, bancada. Temos que acabar com o baúba da torcida. O jogo de domingo vai ser duro. Se o Vitória não jogar a vida nesse jogo, vai perder a vantagem. Perfeito. Não estou vendo esse tipo de movimentação no time. Pelo contrário. Eu vejo uma confiança da torcida por conta da virada. Do jeito que foi. Da maneira que aconteceu. Estávamos com um 2x0, uma desvantagem miserável e tivemos força. E fora o nosso barradão, que é nossa arma. Nossa torcida é o décimo segundo. Só uma coisa. É duro? Tadala, meu amigo. Tadala é só o Vitória. É assim mesmo. Então, bora ter paciência que nossa torcida está apoiando certo. Tiago, hoje eu estou inspirando. Antônio Hora, Dudu só tem um problema. Cartões. Tem que ter juízo do Dudu. Na verdade, ano passado o Dudu e Rodrigo Andrade tinham uma média alta de cartões. Acho que um tomou 9, o tomou 10. Um tomou 8, o tomou 9. Foi um negócio desse. Foi um negócio desse. Raul Arena, o que vocês acham do Vitória Barradão? Estão na moda? Estou vendo vários influencers vindo gravar vídeos no Barradão. Muito de fora do estado. Algo explica isso? Engajamento. Não só. Diga. Vale lembrar que 10 anos atrás a gente começou um movimento de arenização do futebol brasileiro. Então a gente teve, nesse período, a Arena do Grêmio, o Allianz Parque, o Ananias Parque para os mais íntimos, o Estádio do Corinthians, a Fonte Nova, o Estádio de Recife e tudo mais. Junta-se. Junta-se a situação que o Vitória parou. O Vitória foi parado na Série C e parecia que estava largada as traças. O principal fator de sair de lá foi a torcida. O principal fator de sair de lá foi a torcida. Então, isso aí foi pegando, foi pegando, o Vitória fez uma campanha monstruosa na Série B. A galera veio conhecer e apaixonou. Coincidentemente, eu conversava, tem um grupo com alguns amigos rubro-negros, como diria aquele outro. Amigos rubro-negros. Então, ele, aí um lembrou, pô, tem uma galera aproveitando o hype aí do momento do Vitória, mas é bem como o Fofinho falou. Acho que o nosso clube vem num momento de expansão, de crescimento e o Barradão lembra e é um estádio de pegada antiga. É uma resistência, é, Barradão, São Januário, Vila Belmiro. Os torcedores raízes, eu diria, aquele torcedor que gosta de estar ali, a torcida popular, acho que o Vitória se tornou uma das torcidas mais populares e negras do país, se eu não me engano. Negra maior. Ah, pra ir que beleza. Maior, principalmente. Então, eu acredito que é uma série de fatores também, fora o hype, né, que tem que aproveitar. É, tem que contar que o Barradão é o estádio mais diferente da série A hoje. É, eu acho também. 283 simultâneos, 334 likes, ou seja, deixem um like, broquem um joinha e tragam mais 120 pessoas pra nossa live pra gente fazer 400 e só cheia a camisa. Então, responsabilidade de vocês. Vocês querem camisa do Vitória? Já fizemos nossa parte. Marcos Viana, fui dente de leite do Vitória no início da década de 80, levado pelo inesquecível Barbosinha. Assisti os treinos do Juvenil com Bebeto, Mastrilho, Ronaldinho, Borges, sob o comando de Pinguela. Faz. Espetacular. Que bom foi Pinguela, né, Marcelo? Espetacular. Mas é um nome clássico, né, foi jogador. É. Eu sei. Ricardo, simplesmente, pra nossa conselha é fodástica. Luan Vinha, estão dizendo que o Bahia já contratou o trio elétrico pra festa do Tito. Que bom pra eles, a gente vai comemorar com o trio, gente. Vamos ter um som lá. Vai estar lá tocando, Vitória, Vitória, mostra o teu valor. Rapaz. Ó, Neto Coutinho, o Osvaldo tá mal há uns sete jogos, ídolo e craque, mas vai sustentar 20 das 38 rodadas como titular? Mesmo que aguente, tecnicamente, não é temerário? Rapaz, a gente tem que lembrar que a gente tem já uma peça que muito provavelmente vai tomar essa posição, que tá no DM. Quem é, Fofio? É o Evaldo. Ah, é, né? Esqueci do Evaldo. É o Evaldo, muito provavelmente recuperado, vai tomar essa posição. Então, o Osvaldo vai ser uma peça de rotação muito importante. Jogar 30 minutos, meter um, dois gols, comer sardinha, por aí vai. Sabe o que vai tomar agora o espaço? O que é, velho? A pizza. É mesmo? Iiii! A pizza vai tomar um espaço na nossa barriga. Não queria, não. Flash Pizzaria, melhor pizza de Salvador. Pizza grande? Oferecimento. É, faltou oferecimento. Faltou oferecimento. Sardinha 88. Meu Deus do céu, eu não aguento mais comer sardinha, vou ter que comer sardinha de novo no domingo. Ítalo. Ômega 3, puro na veia. Olha isso aí. Pizza grande? É, 49,90. Com entrega grátis. Com entrega grátis. Pizza família, 59,90 com entrega grátis. Hoje tá bonita pra caramba, diga-se de passagem. Acerte. Antônio Hora, pizza de anchovia de sardinha. É de sardinha. Sardinha. Velho, eu não sou nem fã nem niara em Iberna, é pizza de peixe, eu só gosto de atum. Rapaz, Neto Coutinho, tá querendo que a gente comete a pré-eleção de Zeca. Se eu te falar que eu não tive tempo pra assistir. Eu assisti, cara. Eu assisti, sinceramente. Uma progressão espetacular, cara. Porque assim, pra quem tá de fora, pra quem tá de fora, a gente não tem uma percepção do quão um atleta é ser humano. A gente acha que só porque o cara joga bola todo final de semana, joga bola de quarto e domingo, ele é uma pessoa alheia aos sentimentos humanos. A gente tem essa visão ainda. E quando você vê Zeca falando que ele falou da mãe e se emocionando da forma que ele se emocionou, você percebe que ali existe uma dimensão humana do atleta. Então, acho que é a pessoa prova daquilo que aconteceu. Não dá pra explicar. Quem assiste, não dá pra você não chorar, não se emocionar, porque realmente foi algo que tocou a todos. Coisa linda. Eu não esperava ouvir aquele áudio e, poxa vida, velho. E a mãe de Zeca representa muito pra ele. O que ele viveu aqui no Bahia, aquele momento difícil, aquele vídeo dele no carnaval, acabado de cachaça, que é uma depressão, irmão. Então, graças a Deus que ele evoluiu, amadureceu, teve essa redenção. Eu me lembro quando eu falava com o presidente Fábio Motto, presidente, aí o lateral é Zeca. Eu digo, porra, velho, Zeca, ele vá por mim. Pode confiar que vai dar certo. E graças a Deus tem dado certo. Apesar dos pesados. Agora sim, nos bastidores, além da questão de Zeca, foi o que chamou a maior atenção, foi o que viralizou de fato. Mas existem algumas outras coisas ali. Pra quem viu, teve a palestra de Diego Kamimura. Naquela hora que ele tá na rodinha. Ele sempre fala. A forma que ele falou, ele falou a questão de ter atenção o tempo todo e ter um mental forte. Parecia que ele tava antecipando o que ia acontecer no jogo. E também, um outro detalhe. Depois do jogo, Léo Condé faz uma resenha com o Rodrigo Andrade. Acabou o jogo, tá tendo ali a oração e tal, não sei o que. Aí Léo Condé faz assim, amanhã é foga e tal, não sei o que. Aí Rodrigo, brincalhão como sempre, né? Palhaça, né? Dá aquela risadinha. Aí Léo Condé fala assim, o que é, Rodrigo? Aí fala, Rodrigo, você que vai finalizar agora. Aí Rodrigo fala outra coisa. Mas você vê que o clima entre a galera é muito leve. É muito bom. Vale lembrar que o Rodrigo Andrade, no final do jogo, fala que o segundo jogo vai ser em campo dentro. É, o Rodrigo Andrade é resenheiro. É resenheiro. Então assim, os bastidores, foi muito bom. Eu acho que o que Zeca fez, aquela passagem de Zeca, humaniza muito ele. A gente critica, Zeca muitas vezes aqui, fala. Só que a gente tem que lembrar que existe uma dimensão humana por trás. Zeca trouxe justamente isso ali, com aquele áudio. E motivou a todos. Motivou a todos. Motivou a todos. Deixa eu ver, tem um comentário aqui, que eu gostei, de Rock Soares perguntando o telefone da pizza. A gente não deu o telefone da pizza. FlashPizzaria3285202 ou 98895202 está na tela, inclusive. Tem o QR Code. E tem o QR Code. E tem o arroba FlashPizza para pedir pelo Instagram. Exato. Se você pedir lá, tem 10% de desconto. Você fala que é inscrito do Arena. Beleza? Fechado? Fechamos o mexão? Pronto. É, Manoel, o que eu tenho que fazer para participar do sorteio da camisa? Você tem que torcer para a galera entrar na live e espalhar para enxergar 400 simultâneos. Melhor. Então, a gente vai disparar. Pega o link da live. Joga em uns 10 grupos. Comenta aí embaixo. Quer ganhar uma camisa? Assista a live. Pronto, Zé. Quando startar os 400, a gente bota lá o banner no Instagram. E aí vocês vão lá e participam por lá. Depois a gente faz o sorteio e entrega essa camisa. Mas tem que chegar a 400. Vocês têm mais... Deixa eu ver. 56 minutos. Você tem mais uns 20 minutos para poder fazer isso. 20 minutinhos. Ok? Fechados? Combinados? Então, dá para fazer isso aí rapidinho. E, obviamente, deixando o like e se inscrevendo no canal. Será que a gente chega a 15.500 ainda hoje? Ou 15.450 ainda hoje? Acho que sim. Porque falta apenas um. Quem vai ser o 15.450? Quem vai ser o 15.450? E aí? Antônio Lima, Dudu, vai estrear na fonte nossa. Verdade. 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 Geraldo, 53 minutos no segundo tempo. E Zeca foi buscar aquela bola para fazer o cruzamento. E nem só aquela, cara. E nem só aquela. O passe que ele deu para Yuri Cachiro na profundidade foi um passe espetacular. Do segundo gol, né? O cara, 43 minutos, bicho. Mentalmente, o cara está no limite. O time perdendo 2x1. Ele teve a consciência de dar aquele passe por cima. Mostrou que realmente é um cara. A gente cobra muitas vezes a postura dele de capitão. E a gente esquece que ser capitão também é ser frio nesses momentos, né? É verdade, Rodrigo. É verdade. Teve também o chapéu dele. Tiago Moura. Vida longa ao Arena. Esse projeto representa o que é ser torcedor do Vitória. É um ato de resistência. Por exemplo, inclusive, Tiago. Nosso lema é ser de torcedor para torcedor. É por isso que tem um banho de maluco aqui na mesa. Eu acho que o nosso trabalho está sendo perfeito. Tiago, qual seria o melhor esquema para o jogo de domingo? 4-4-2, Lozano ou 4-3-3, Triângulo? Eu ia no 4-4-2. A Leste Condé está jogando no 4-4-2. Que bem isso. Eu só espalharia um pouquinho mais para não ficar o corredor tão grande nas laterais como ficou, especialmente no primeiro tempo. Cadê Marcelo Cardoso? Eu acho que na pré-eleção do vestiário do Bavi de domingo, tem que colocar os áudios do canto da torcida colossal no barradão para os jogadores já entrarem no campo da guerra. É isso mesmo. No campo e na guerra. É. Eu acho. Seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia. Alô, alô, clube. André Nunes, cadê o bolo dos debutantes? Deixa de ser campeão baiano que traz bolo. Pronto. E tudo acaba em pizza. É, tudo acaba em pizza. Raul Castro, a zanga de Oswaldo para sair foi vontade de ganhar. É, porque ele é um cara muito competitivo, brigador, tem uma história linda no futebol também. É um cara vencedor. Na verdade é essa. E ele quer ajudar de alguma forma, mas ele também tem consciência de que não foi bem no jogo, no último jogo. E é normal. Cleide FC, o futebol possui quatro pilares, técnico, tático, físico e psicológico. Hoje o Vitória está na frente de três desses pilares do rival. O Bahia tem vantagem apenas no técnico e isso não é suficiente. Perfeito. Excelente. Emerson Luiz, o time tem que ter inteligência emocional para jogar porque vai ser pressão. Isso é verdade. Raul, eu não critico mais ninguém. Criticava Gonçalves, ele agora me faz dois gols num bavinho histórico, aprendi com dois, dois. Eu acho que também ninguém mais critica o Léo Condé, né? Sim. E Dudu também merece respeito, né? Pois é. Gabriel, não pode cometer os erros do Savi na Copa do Nordeste. Rock Souza, Zeca virou rubro-negro de verdade, acho que Zeca, Wagner, Leonardo, Zé Hugo, todo mundo fez. Carlos Augusto, o Vitória não terá o Barradão como aliado no último jogo do Baianão. Que o time leve a energia do nosso santuário, a raça rubro-negra, já demonstrado nos últimos jogos. Que venha o título. Amém. Raul, nunca vi um elenco tão vibrante e tão unido, tão guerreiro. É, rapaz. Amém. Realmente tem sido algo de destaque, né? É verdade, a união do grupo. É. Matheus Carvalho, solta algum nome, por favor. Não podemos inventar, por isso que nós não vamos soltar nomes. Um nome de Cano Dias. Pronto, esse deve vir. Cadê, rapaz? André Nunes, Thiago, o saudoso Raimundo Barbosa, foi professor de futebol também, trabalhou 28 anos no Vitória e chegou a treinar o time profissional. Ganhou o turno no Campeonato Baiano com grande barbozinha. Tá vendo? Nossa, barbozinha é um monstro. Cleiton, para a Série A, será que é possível ter um time com dois meios ofensivos? Mateuzinho, Engenha Mota ou Daniel Júnior? Depende de situações de jogo e do que o nosso treinador vai analisar. Eu tô imaginando que ele queira de início. Um dos dois vai ser sacrificado na posição, né? É. Aí o Mateuzinho vai jogar aberto ou o Engenha Mota vai jogar mais com o segundo ano na saída. Alguma coisa vai ter que ser feita. Hoje, hoje eu não mexeria na estrutura. É melhor manter como está. Na verdade, eu acho que hoje a estrutura do Vitória falta um ponto esquerdo. Seria a Engenha Mota. É, pode ser. Um ponto a ganhoto. Um ponto a ganhoto. É, TDT, tem de tudo. Gostei. Viu a Arena Rubro Negro nascer. E esse é desde 2009. Desde 2009, ninguém segura a gente. Demorou muito pra gente pau puxar essa aí. Cadê, rapaz? É, daqui pra cima a gente já leu tudo, vamos pra baixo de novo. Tá. André Nunes, Oswaldo vai brocar no domingo. Tomara. Gilvan, Daniel Júnior tem que entrar no jogo de domingo. Provavelmente vai entrar, né? Provavelmente vai entrar. Caso recuperado. Ele jogou, ele treinou hoje, fez gol, inclusive. Tô pronto. Boa. Antônio Hora. Contratações só depois de domingo, vamos manter o foco. Isso aí, isso aí, perfeito. Ô, Vinha, o que é que vocês acham no Bavi? E aí? O que é que eu acho do clássico? É. Em relação ao jogo. Do jogo de domingo específico? É. Eu penso que vai ser o jogo do ano pra gente. Temos essa necessidade de sermos campeões estaduais, de voltarmos a sermos campeões. São sete anos sem título. Em cima do nosso rival. Então vai ser um belíssimo jogo. Eu acho que vai ser jogo pra mais de dois gols. Quem for o vencedor vai ganhar por um gol de diferença. E o vencedor vai ser aqui, ó. Esqueça. O que é que eu acho? Diga. O maior clássico do Nordeste é mesmo ser campeão no domingo. No momento, o Bavi é o maior clássico do país. Quasso. Quasso. Na moral mesmo. Eu digo sem medo de errar. Herbert Magalhães. Boa noite. Algum dia subiu o show do 24? Chega agora em abril. Chega agora em abril. Vamos ver. Oi. Diego Silveira. O ângulo da câmera. Dá pra ver as conversas de gosto tudo aí. Fale logo quem é. Que vem pro leão. Eu tô de férias. A verdade é essa. Tô de férias. Tô aqui porque eu tô suave. Amanhã eu posso acordar a hora que eu quero. Mentira. Eu sempre acordo cedo. Mas, à medida que soubermos, vamos trazer. De verdade. Cadê, rapaz? Deixa eu ver. Tem um comentário aqui pra cima. Juno Ribeiro. Daniel Júnior tem um fundamento que hoje, pra nós, está bem escasso. Chute de média distância. Sim. Mais ou menos, né? Se os lados tivessem em boa fase, né? É. Tá vendo? Sacudiu. Nosso... Faltam sempre o 400. E vocês têm mais 16 minutos. Então, corram atrás. Neto Coutinho. Tal qual. Zeca deu aquele passo pra Yuri Cachiro. Vocês vão mandar o link agora da live pra poder distribuir. Neto Coutinho. Eu fico feliz que todo ano a gente fala que nunca viu um elenco tão motivado. E em 25 falaram a mesma coisa. Sim. E eu tenho opinião com relação a esse elenco. Que a gente só vai realmente perceber a grandeza desse elenco. No momento que ele for desmontado. E hoje a gente critica, reclama, mas... Bicho. Geraldo. Eu detesto com o D. Porque todo meio de semana ele me prova que eu não sei nada de futebol. Grande frase. Sensacional. Aí, ó. Antônio Lima. Meu time pra domingo. Arcanjo, Zé, Cacamutanga, Wagner, PK, William, Rodrigo Andrade, Dudu, Matheusinho, Alejandro e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves como titular. Não, não. Matheus Gonçalves tava passando no tempo mesmo. Deixa o cara correr. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Deudit. Parabéns, galera. Hoje, Dito Lopes falou que Matheusinho errou todos os passos que fez. E o que ele acertou pra Zeca foi um simples passe. Ele não gosta de Matheusinho. Ô, meu Deus. Dito Lopes. Eu amo de coração. O cara, brother como o quê? Mas tem que assistir mais jogos do Vitória. Assistir mais. Não, assistir mais jogos do Vitória. Porque futebol ele assiste, ele entende. Ele tem que assistir mais jogos do Vitória. Matheusinho errou passos porque tentou. Ô, e aí? Ele vai ser perfeito o tempo todo? Alcácio, falta enaltecer pra mim o maior responsável por tudo isso. Fábio Schota, o maior presidente da história do clube. Vitor Silva, Dito Lopes, tacaduco. Gilvandro, Condéter equipou o ônibus na frente da Zaga do Leão pra não passar nada. É tipo... Mourinho. Tipo Mourinho. Vai ser um ônibus de 2 milhões de reais do Vitória que vai botar na frente da Betisat. Junô. Vai ser um trio elétrico. É. Essa percepção de Ítalo, eu vou mais além. Não temos real dimensão dos feitos desses que foram nos últimos anos e depois que fixávamos na Série A. É o ponto. Vanessa. O resultado foi muito bom diante da virada. Mas o Vitória estava desconectado nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Isso me preocupa. Pra mim, acima dos méritos dos erros de Senne, foram cruciais. Eu quero dizer que, ao contar de Marcelo, eu não conheço ele, mas a parte de comentarista, eu acho que ele poderia ser melhor. Gosto muito dele. Merece respeito pela história que tem, mas eu discordei dessa opinião dele. Eu gosto muito do profissional. DJ Ferreira perguntando a respeito da programação do Shopping Paralela. Você já sabe qual é o seu de amanhã? Amanhã é a apresentação da camisa do Dia do Autismo. Sem jogador? Sem jogador. Mas lembrou aí. O torcida que puder, vá. Thiago Moura. Hoje mesmo dito, reafirmo que na opinião deles, Dudu e Matheusinho não tem condição nenhuma de jogar na Série A. Foi dito por ele. Pois é. Foi mesmo, rapaz? Foi. Zurra. Foi, foi, foi. Rapaz. Neto Coutinho, Everaldo, volta da Disney nunca. Quero ver o Privet jogar. Tô surto. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Iago pedindo treino aberto no sábado. Rapaz, esqueça treino aberto. Treino aberto no sábado, depois do jogo do Palmeiras. Talvez, Iago. Treino aberto pra estreia contra o Palmeiras. Mas antes não vai ter não. De boa bote e o mérito de condena um conta, ele deu um nó em gargamel novamente. Não tem nada a ver se ele acertou ou errou. VM, Góes, você tava ótimo no vídeo do parte bateu. Qual foi o caso, bicho? Eu não me lembro, não. Ele aparece no terceiro gol. Ele aparece no como? Correndo? Ah, gravando, né? Ah, claro. Tem que chamar a torcida, porra. Que isso, amor? Uma live católica? Ah, o horário permite. E o repórter profissional falando besteira dessa. César Souza, Ítalo, que show vai haver na Arena Fontenosa no sábado? E a ser do cantor, Jão, mas vai ser do Vitória domingo. Jão, Jão. Gilvandro, Dito Lopes e Márcio Martins são bons comentaristas, só que eles são torcedores do rival. Por isso, sempre critico o Leão. Rapaz, Márcio não sempre critica, não. Agora, Márcio é uma figura muito controversa, né? Cadê? Tem mais um comentário aqui, aqui. Davi, que... Davi não, David. É, que dia saiu o novo choval na Série A? Ouvi dizer que estaríamos na Série A de roupa nova. Tá programado agora pra abril, né? Tá programado agora pra abril. Cara, tem comentário... É, mas vai ficar pra abril, sabe isso? Vai ficar pra abril pra ser da estreia do brasileiro. Inclusive, falaram com a gente lá na loja, é isso. É, rapaz. Tá vendo a história, hein? Tem um comentário aqui pra cima. Cadê? Aqui, ó. O Eno Barreto. Esse é o tal. Esse é o tal. Vem cá. Eu soube que essa pessoa ganhou o burger de graça semana passada. Foi? Foi. De que? Burger King. Ah! Não precisa fazer propaganda, não. Não precisa fazer propaganda desse abestalhado aqui, não. Não pode falar. Você vai ser processado? Eu sei. Olha... E você também podia ganhar. Posso. Todo mundo nessa mesa. É... O Vitória foi... O Vitória corre risco... O Vitória corre risco... Não disputar a final. Por quê? Foi notificado pela prática de fato ilícito previsto na lei 9605, barra 1998, artigo 35, que tipifica como o crime a pescaria por artigos explosivos. Seria... Se eu fosse o advogado, eu diria a ele. Vossa Excelência está equivocada. Porque o Alejandro não fez gol. Se fizesse, ele jogava bomba. E aí? Pois é. E ele fez isso na Fonte Nova. É... Que gol gostoso. Alguém gritando, sacudiu! E eu lá, tento fazer barreira com um monte de sarguinha olhando pra mim. Você é um saco, é, pô? É... Cadê, rapaz? Perdi o comentário. Nancy, boa noite, areneiros e areneiras. Parabéns pelos 15 anos. Obrigado. Priscila te adorou. Gerre Adriano, não precisa ser da Betsat, não. Pega um ônibus sucateado, mesmo da Frota de Salvador, pra Condé colocar na frente da zaga. Confir, meu pai. Ai, meu Deus. O Balu, cadê? Fui na live de Baraúna e perguntei se ele prefere faralho de pão ou minhoca. Porra, cê. Porra! Oh, meu Deus. A treta começa, do jeito que eu gosto do Bavira. Cê sabe que cê pode fazer isso também na live do presidente da BCD, né? Faço não, pra deixar quieto. Não, tô dizendo que cê pode, não tô dizendo o que é pra fazer. O Balu, Osvaldo não conseguiu passar em nenhuma por resende. Eu iria de Yuri Cachilho na ponta e Matheusinho no meio. É. Vem me perguntando se eu vou com a camisa da Chima Samu mesmo, não sei. Se tiver pronto, eu vou. Eu vou levar a Cachirola, cara. Nem sabia. É... Diego Lima. Parabéns, Arena. Vou a ganso. Sabe quem é? Quem é dos nossos amigos? Diogo Lima. Cornetone. Um beijo no coração dele. Como que cê sabe? Tiago, o domingo é 1x0, pega leão. Fala isso mesmo. Quanto abraço pra nação rubro-negra de Sapé-Acivis. Ô, que terra boa, rapaz. Minha mãe morou lá. Minha mãe que é de Conceição do Almeida, que é perto. Di Jair reclamando com relação ao zap do Somar Vitória, que não atende. Complicado. Isso aí... Luan Vinhas. Alejandro perdeu um gol, que só faltou quebrar a TV. A gente só faltou quebrar o vidro do Barradão. Igor Rangel, o que tá faltando pro Vitória mandar uma camisa pra Jão? A ideia é boa. Mas aí, o marketing se resolve. Roque Souza. Marcelo, tem quantas barrigas? Um só. Quem tem duas são. Eu só venho aqui pra comer, meu amigo. Quem tem duas sou eu. Eu só venho aqui pra comer. Lá ele. E é um dia de férias. Marcelo, Marcelo. Quem tem duas barrigas sou eu. Que nada. Cês só tem uma só. Cresce o nosso membro. Meu Deus do céu. Cresce o nosso membro. Boa noite, bancada. Gostaria de saber a opinião de vocês. Se Mateuzinho joga melhor como atacante ou como meia? Tenho essa dúvida. Como atleta de futebol. Responda aí que eu quero comer a pizza. Pra mim, meia. Pra mim, eu acho que ele rende mais. Verticalmente, pra dano de frente. Pra mim, ele rende mais. Chuteira, meião, caneleira. Como um jogador profissional. Não importa a posição. Se ele jogar, tá lá mesmo. Então, pronto. Eu acho que o Mateuzinho é uma peça fundamental. O menor dos Mateus. O menor dos Mateus. O Mateus pequenininho, o Mateuzinho. Merece toda a nossa consideração também. Matheus permite. E tem que jogar de meia. Acho que de ponta ele até pode render. Mas de meia rende mais. E se ele jogasse descalço? É, né? Ainda tem? Meu Deus. Neve Coutinho, meia. Luciano Júnior, meia. Paulo Silva, meia. Luan Vinhas. O que vocês acham de botar Yuri Castilho como centroavante no Gadeleno? Eu prefiro ele jogando de ponta, jogando como centroavante só em situações específicas. Perfeito. Como foi o caso do Bavi. Mas eu entenderia se fosse a possibilidade. Acho que ele tem porte pra isso também. Inclusive, o gol dele é de centroavante, né? É verdade. Avisando na pequena área. Pô, Antônio. Não é 400 likes, não, pô. É 400 simultâneos. Temos quantos no momento aí? 300. 300? Olha que o tempo tá passando, pô. É. Faltam 5 minutos. Olha o relógio aí, ó. Faltam 5 minutos. Vocês estão agora... Vocês estão agora nos acréscimos do Bavi. Antônio Hora. Matheus Gonçalves! Sacudiu! Uma hora dessa... Zeca já fez o empate, já. Antônio Hora. O pastor Benzeu, o Alejandro, ele vai votar iluminado no domingo. Posso falar um negócio? Diga. Eu vi funcionário do clube hoje lá na loja, eu vou estar falando que o Alejandro tá mexendo com o gol perdido e que é a aposta dele pra fazer o gol no domingo. Diz que o gol do jogo vai sair de Alejandro. É, não vou dizer o nome pra não queimar a pessoa. Mas Gonçalves prometeu ontem que ele ia dar uma patada, acertei. Vai sacudir? Vai sacudir? Vai sacudir? Tomara! Sacudiu! É, Cresso, nesse caso, o Giamotta seria o atacante. Na verdade, o Giamotta, ele vai jogar de lado, né? O me-campo do Vitória será feito com esses dois. Vitor Silva, Matheusinho jogar de meia, volante, lateral esquerda e ponta. Até de goleiro também, se ele quiser ele pega. Rapaz. De seta vante também, porque do jeito que ele cabeceou contra o Itabaiana, meu amigo. Sabe cabecear, é verdade. Cabecear de seta vante. Marcelo Cardoso, do último titular do Vitória, o único que não teve o prazer de fazer o gol ainda com o Manto foi o Dudu. Será que o Domingue é o gol dele? E o Agnelian não tá vendo. Seria tão bom pra ele. Não, ele tá falando com o Manto, não na temporada. Seria tão bom pra Dudu fazer esse gol. O Agnelian não fez? Na temporada não, mas ele fez na temporada passada. Ah, verdade, verdade. Agora, ele tem que ter essa vocação pra finalizar. Não, o Domingue fica na área, pô. Mas não finaliza. Ele finaliza mal. Mas não finaliza, não é a dele finalizar. Se você lembrar bem, Novo Horizonte, ele podia ter saído com um gol. Era. A bola batendo na versão, batendo na linha, todo mundo achou que tinha saído. Todo mundo comemorou o gol, velho. Aí a gente tava lá, foi gol, velho. Calou da porra. 15.458, né? É isso aí, velho. Opa! Marcelo Viana, triunfo, 0, vitória 1. Gol de Alejandro. Que beleza. Vinícius Magalhães, vocês confiam em estacionar um ônibus, mas tem que acertar todos os encaixes em 90 minutos. Ou iria numa trocação mais franca? Trocação mais franca nunca, bicho. Na verdade, eu iria parecido com o primeiro tempo do Bavi, só que sem dar mole. Sim. Eu acho que... Eu iria um jogo que tem a bola, eu teria o resultado. Temos que saber nos defender, fazer a movimentação correta e atacar. A gente não pode omitir. Não pode fazer o jogo que o Vitória fez no primeiro tempo. Não, tem que atacar, tem que atacar mais, eu acho. Verdade. É, acho que faltou o Vitória naquele jogo fazer transição. Vitória não saiu de trás. Transição quase inexistível em dado momento. O gol daquele jogo é um lançamento que Oswaldo pressiona a Rezende. Na verdade, Oswaldo nem pressiona, na verdade. É a Rezende que se atrapalha. A Rezende é um jogador com a mão no pé, convenhamos. É defensor. Pois é. O chute que a Alejandra acertou, difícil. Everton Ferreira, o Bahia provavelmente vai vir com três atacantes. Será que é a mesma estratégia com três volantes de conduta? Deve ser de condição. De condição. De condição. De condição. Vai funcionar ou seria uma outra? Eu iria com a mesma estratégia. Eu iria com a mesma estratégia. Idem, idem, idem. Porém, mais ligado, mais atento e ofensivo. E fazendo os ajustes necessários. E claro, espizinhar. Olha o que o Bahia fez em dado momento. Não provocou vitória, claro. Isso no momento do jogo. Teve em dado momento que o Bahia estava tão de boa psicologicamente no primeiro tempo. Que tocava a bola. O Vitória nervoso, ansioso, querendo definir. Hoje a história tem que ser outra. O Vitória tem que espizinhar também o Bahia. Tocar a bola de lado. Fazer aquela necessidade deles de irem pra cima pra roubar a bola. E aproveitar também. Se aproveitar também disso. Jogar com velocidade e vencer. É o que eu penso. Deixa eu ver se você pensou em outra coisa. Fábio Mal tem que ficar ligado no arbitragem. Yovandro, Thiago, Dudu e Andrade. Preciso treinar mais chutes. Se melhorarem, se fundamentos serão jogadores nível Europa. Rodrigo Andrade na Europa acho que não. A oportunidade é a Europa. Marcos Leite, Arenedo. O que você acha de colocar Yuri no lugar de Osvaldo? Aí eu já começo a achar interessante. Mas Yuri vai pro lado direito? Não necessariamente. Poderia Matheusinho cair mais pro lado direito e Yuri cair mais pro lado esquerdo. Matheusinho flutuar pro lado de lá. Interessante. O Zeca já é um lateral que segura mais a posição. Assim como o Rezende segura mais o lado de lá. Então não teria tanto prejuízo. E aí ficaria Matheusinho e PK no lado de Santiago Arias. Que é um lateral que sobe mais. Vamos ganhar. Se preocupe não. Fique de boa. Calma, Jão. É uma coisa engraçada. O que é? Ninguém fala mais de Luan. Graças a Deus. Luan só. Luan Vinícius. Luan Santos. O detalhe. O detalhe. O Vitória precisava de um meia. E nem cogitou em botar Luan. E tá errado? Não. Então. Nós não tá errado. Mas é isso. Acho que a galera já entendeu que Luan não vai jogar mais. Agora, se o Daniel Júnior estivesse no banco, ele tinha entrado. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Sim. É outro nível. É outro nível de intensidade, principalmente. O cara não é o horizontal, não. O cara é vertical. O cara é pra frente. Cadê, rapaz? Cris Alberto Ninguém toma o lugar de Osvaldo. Será que vocês esqueceram da capacidade do nosso vovô? Não. Gilvandro, quem será o adversário do Vitória na Copa do Brasil e quem vai faixar o Vitória? Quem vai faixar o Vitória é o Palmeiras. Ou o Flamengo, não sei. Palmeiras. É, pelo brasileiro. Tá falando da Copa do Brasil. É, Robério Duval. Yuri Castilho cairia bem no lugar de Alejandro. Marcos Leitinho tem que ter muita atenção. Para e não deixar o Jair a jogar e não dar campo pra eles. Dar campo pra eles. Neto Cotilho, independente do resultado do domingo, o saldo do primeiro trimestre é positivo. Até então, quatro jogos da Série A, vencemos três. E aí, Tiago, o que você acha? Eu só não digo que é positivo porque é a deliminação da Copa do Nordeste. Mas ele é... Eu diria que tá dentro do esperado. Competitivo. Com o Vitória tendo boas partidas contra adversários de nível. E conseguindo continuar com a defesa forte. O Barradão sendo um inferno. Bois, o que você acha? Eu tava focado em outra coisa, perdão. Parabéns. Você acha que o saldo do primeiro trimestre é positivo, do Vitória? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que só enxergarmos a final do Baiano já vale muita coisa. Na Copa do Nordeste a gente não deu tanta atenção, eu acredito. Porque a equipe ainda tava em formação, essas coisas. Vergonha. Mas fica esse déficit aí. Mas eu acho que é positivo sim. Pelo vergonha. Em comparação aos últimos anos. Time sem vergonha. Alô, presidente. Para com isso. Mentira, o time não é sem vergonha não. Mas a deliminação da Copa do Nordeste foi um balde de água gelada. Eu não esperava. Eu não vou mentir. Fiquei pé da vida. Mas já passou. Foca aí na final. Foco, 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 foco. André Nunes perguntou o seguinte. Já reconhecemos o Gargamel. Quem é a Ismafete? Tchau lá, rapaz. Tchau quieto. Rapaz. Tchau quieto. Tem colírio isso? Tchau quieto. Tchau quieto. Ele perguntou quem é a Ismafete. É. Não deixa de ser. Tchau lá. Cadê, rapaz? Esse Emanuel, parabéns a vocês do Arena. Acompanho vocês desde pequeno. E olha que eu só tenho 37 anos. Misericórdia. Pastor Robson vai dar 3x1 no domingo. Também. E ele inclusive mandou outra bênção aqui pra gente. Seguinte. Chegamos a 1h22. Vocês não bateram a meta de 400 simultâneos. Que pena. Que pena. Mas, mas, darei um outro desafio aos senhores. Ah. Seguinte. Acabando aqui a live. A gente tá acabando aqui há dois minutos. Um só se eu despedir. Vocês serão redirecionados para a live de transmissão do Bavi. Portanto, deixa um like. Se a gente começar com 100 likes, acho que dá pra te fazer um sorteio de alguma coisa, né? Sim. 100 likes? Fechou? 100 likes. 100 likes na transmissão do Bavi. Posso sugerir? A gente já começa sorteando na live. Posso sugerir? Diga. 6 meses de somar a vitória. Pode ser. A gente começa sorteando já na live. A gente já começa sorteando na live. Verdade. Pra cima tem sorteio de uma outra coisa. Mas, sorteio do Bavi. Sorteio do Bavi. Será 100 likes na live. A gente já começa sorteando na live do Bavi. Então, dito isso. Quando vocês serão redirecionados. Deixem o like. Góis. Seu boa noite. Um abraço a todos. Nos vemos domingo, se Deus quiser. E ou, ou, ou. Vamos ser campeão, negou. Tchau. Meu Deus do céu. Tiago. Seu boa noite. Então. Vamos lá. A gente ainda está se recuperando do último domingo. Vamos ser campeão lá dentro. Quem puder, fique em casa. Assiste o jogo do bar. Assiste o jogo da esquina. De qualquer lugar. Com segurança. Com segurança. Pescando sardinha e tudo mais. A gente vai pra fonte. Nós vamos fazer o jogo lá. Exatamente pra vocês não precisarem se expor. E como disse o Marcelo. Nós vamos ser campeões. Então, pra ajudar no título. Deixa o like. Pois é. Agradecer a Andrei Fux. Que apareceu agora já no finalzinho. Alô, doutor Fux. Pois é. Zinho. Que misericórdia. Almir do setor B. Da Cajazeira. Oito. Direto de São Paulo. Neutroduzendo a subida das laterais. Peraí, peraí, peraí. Acaba essa... Oi. Cajazeiras? Zero oito. Temos uma representante aqui. Deixa eu chamar a conterrânea. Exatamente. Vem, meu amor. Lugar onde o sinal de Wi-Fi pega bem. Meu conterrânea aí, Alô Cajazeira City. Que ele abraça. Ah. Vamos invadir o mundo, amor? O mundo? Também. Surge isso. Deixa eu ver aqui. É. Tiago, dá uma ideia interessante. Qual? O que vocês acham do Marcos Chirubitora colocar alguns altidores no caminho do Barradão com a frase, corra do Barradão para o brasileiro? Rapaz. Para o brasileiro. Rapaz. Lembrando que o segundo jogo no Barradão é somente o clássico. Eles que se oi. Deixa quieto. Vou sugerir. Alô, Guilherme. Eu vou sugerir só aí. Galera, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, que se inscreveu no canal, que ativou as notificações e que comentou. Muito obrigado aos nossos membros do canal, obviamente, porque eles que mantêm o nosso canal dia a dia. E é isso. Até amanhã, com mais conteúdo ainda. E obrigado a todos. Valeu. Sombra, encerra aí por gentileza. Oxe. Que coisa. Me dá no céu. Eita. 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 E aí